Eita, Renata, que eu cheguei, foi na hora do almoço. Foi mesmo, Rai. Bora almoçar? Eu não quero não. Eu já almocei agora. Tem certeza? É costela? Ô, gente, como é que tu sabe? Eu senti o cheiro lá de fora. Ih, foi, bicho bonito. E parece que tá boa, viu? Tá boa. Viscais um pouquinho. Bota só um pouquinho pra não fazer bicho, feita. Pronto, vou botar um pouquinho de cuscuz, viu? Bota um pouquinho a mais, bota mais. Mais? Macarrão, arroz. Pronto. Como é que tu sabe que tem isso tudo, hein? Tá bom? Eita, Renata. Agora tu cozinha bem, viu? É, pra quem não queria, né, bicho bonito? Tem banana? Tem uma bananinha. Tu gosta, é? Rapaz, com comida isso é bom demais, irmão. Hum, e é porque já tinha almoçado, né? Tem suquinho não, pra não descer e talando. Eita, tu não tá com fastio, não? É de manga? Com certeza. Tu só chega nas horas boas, né, bicho bonito? E é porque eu almocei, bicho. Imagina se não tivesse almoçado, né? Se tivesse almoçado, eu ia comer dois pratos disso. Ha, 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 ha.